Esse programa ainda não tem nome, mas já é um sucesso, foi dada a largada para o mais novo reality musical da TV, garantia de muita diversão, milhares de pessoas estão a fim de fazer fama, mas para isso elas precisam encarar os jurados mais temidos e mais amados da TV, nesta quarta, 15 para as 10 da noite, no SBT. E aí